É isso aí pessoal do moto.com.br Seguindo com a cobertura do Salão Duas Rodas Chegou a vez de conhecermos os lançamentos da Trax E ao meu lado está o gerente comercial Ayrton Silva Que vai contar um pouco das novidades da Trax Para o Salão Duas Rodas Ayrton, fala pra gente a principal novidade da Trax Para esse salão Bom, para esse salão nós trouxemos Completamos a nossa linha de 50 cilindradas Que são chamados veículos de entrada E veículos de mobilidade urbana Mas para 2014 nós estamos entrando com uma linha Street 150 Uma linha Treio 150 E 230 E uma Sport 230 São os veículos para já a preparação de 2014 Para o próximo salão Aí teremos mais novidades ainda Então nós estamos aqui Realmente nos preparando e trabalhando fortemente O mote do momento Que é a mobilidade urbana E a mobilidade urbana tem que começar com o veículo de entrada Certo, e essa cinquentinha chega para qual preço? Ela chega a R$ 4.200 Com porta capacete Mas ela inicia com a Star com R$ 3.200 Certo, e já para esse ano essa cinquentinha? Já para esse ano A partir desse mês já começamos a distribuição da Sky 50 Muito obrigado Ayrton É isso aí galera Fiquem ligados Daqui a pouco mais novidades aqui no Salão Duas Rodas Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!